E chegamos a mais um vídeo e hoje é o especial do dia dos namorados Se você não tem um namorado, se você não tem uma namorada, hoje você vai arranjar porque eu vou conseguir aqui os contatos pra você Mas hoje a gente vai falar dos namorados das blogueiras A gente vai procurar agora aqui pra reagir os namoros das blogueiras Mas claro que eu vou procurar as blogueiras mais especiais Quem será que vai aparecer aqui nesse vídeo de hoje? Acho que vocês já sabem quem é a primeira pessoa que eu vou catar do dia dos namorados Vamos lá Vamos começar com o namorado de Boca Rosa Vamos dar uma olhadinha aqui, quem era o namorado da Boca Rosa Pode ser que eu cheguei um pouquinho de TT nesse vídeo? Oi, coi Todas Tudo bem Gente, eu tô mudando a TPM hoje, porque eu tô quase chorando Mas o Nando é um namorado muito fofo E ele vai ficar me abraçando e me beijando o vídeo inteiro pra eu ficar bem Gente, hoje é dia de bife toda semana Do nada o YouTube mandou esse vídeo pra mim em 2021 E veio os comentários há quatro anos atrás Mas, ironicamente, o YouTube me indicou esse vídeo Embaixo do meu ainda tem E o YouTube que me indicou o vídeo em pleno 2021 Ou seja, do nada o YouTube indica o meu vídeo aí pra geral Qual é? Qual é? Qual foi? Não entendi O pessoal colocou aqui, não tem nada a ver com esse vídeo Mas eu vi um comentário aqui De um rapaz dizendo que toda vez que ele assiste um vídeo Seja qual for que ele pesquise Em seguida, o YouTube tasca um vídeo do Diva Depressão Após o vídeo dele Ele fala Pode ser o vídeo que eu estiver assistindo Que eu pesquiso qualquer outro Eles botam sempre um automaticamente E é uma coisa que eu já percebi Sempre que tem postagem do YouTube Na página do YouTube Sempre tem Diva Depressão Sempre tem Nathalie Neri Sempre tem Drag Box Sempre tem o pessoal Como é? Paga quanto? Onde é que paga? Pra poder ficar tendo essa mídia Mas vamos embora que o vídeo é sobre o dia dos namorados Então esse era o namorado de Boca Rosa Quando eles começaram ao começo Mas vamos entender o porquê eu estou falando sobre isso Será que faz parte do ramo? Não sei Mas assim que Boca Rosa começou a nadar um pouquinho no dinheiro Não sei se ela já estava nadando Se ela estava catando ainda o dinheiro dela Mas assim que ela conseguiu um dinheirinho Ela deu um chute na bunda desse namorado aí Rolou um negócio desse aí Eu lembro que na época que ela deixou de namorar com ele Por algum motivo Mas não lembro qual é o motivo Mas se eu for aqui no YouTube e procurar Por que Boca Rosa acabou o namoro no início da fama? Não sei Por que Boca Rosa acabou o namoro no início da fama? Ah, mas agora aqui está aparecendo o Fred Fred já é depois da fama Quer dizer, não sei se ela conhecia antes O que é isso, Bia? Peguei o UFC, hein? Eu continuo de UFC Eu adoro saber o garoto desses UFC Boca Rosa Vida perguntou Bianca, depois que tu terminou com o nome Aquele garoto Você já se pegar? Aquele garoto Eu sou muito maquiabélica Eu não perguntaria a mesma coisa Não Ex-namorado de Kenya Borges Ex-namorado não Acho que ela Que era marido dela, né? Ex-namorado de Kenya Borges Eita, traição Por que acabou a amizade entre Kenya? Vou reagir a esse vídeo No próximo Agora não Último esclarecimento Quero também Eita, essa treta era tão antiga É as únicas que eu sei Que eu não conheço treta atual Porque eu não vivo caçando Não, mas eu queria Tem um pavor polêmica Kenya Borges Sobre nosso término Quem é esse? Vou clicar Ah, esse aqui é o ex-namorado O ex-marido da Isa Borges Eu sei que vocês estão sabendo Que é sobre o término com a Isabela Sobre a traição Sobre tudo isso que vocês têm acompanhado Quem acompanha no Instagram Viu de primeira mão, né? Tudo que estava rolando Saiu lá primeiro Depois eu sei que a Isabela Postou um vídeo no YouTube também Então... Bom, eu acho Bom, não sei Talvez eu devesse Quando a Isabela se mudou Para uma nova casa Lá em São Paulo Eu fui lá para a casa deles Para assistir Eu acho Se eu não estou enganado O primeiro episódio De um do Corrida das Blogueiras Foi o último episódio Eu fui assistir lá na casa de Isabela Conheci ele também Mas ele fala tão carioquês A forma carioca de falar Dá uma agonia Só escutar Mas... Mas tudo certo Isabela foi me mostrar a casa E ele ficou lá embaixo Conversando com outras pessoas Que a gente estava E eu conheci um pouco mais Da vida deles Porque eu não sabia Que eles estavam casados Há tanto tempo Então... Mas aí Esse namoro aqui Já deu Porque já estavam casados Há muito tempo Foi o YouTube Que jogou aqui Eu falei de Boca Rosa Não, de Kenya Borges Aí saiu Isabela Borges E agora eu vou mostrar para vocês O casal Kenya Borges E Fabrícia Ela chamava ele de Fabrícia Bora ver aqui Esse pedaço Eu vou gastar o dinheiro Que eu ganhei No Corrida das Blogueiras O dinheiro que eu ganhei Lá no reality show Para quem não sabe Eu participei no reality show Que quem fez Foram os meninos Do Diva Depressão E eu ganhei 10 mil reais E hoje eu vou mostrar O que eu vou fazer Com esses 10 mil reais Olha quem chegou Tudo bom Tudo bom Um pouco Então gente E agora eu vou encontrar Com a Renata Porque a gente tem Algumas coisas para fazer Mas ela também vai ficar No vlog junto com a gente E Fabrícia Acabou de chegar do trabalho Só vai Fazer as necessidades Fisiológicas Vai tomar um banho Nossa ele viu a câmera E joga o cabelo de lado Nunca vi influencer desse tipo É um novo tipo de influencer E eu vou encontrar a Renata Lá agora Então a gente se vê Então não acompanhei essa treta Você que conhece O que foi que aconteceu Talvez não tenha sido Nenhuma treta Mas aí ela se separou dele Assim que começou a ganhar Essas granas também Aí você percebe Boca Rosa Assim que ela estava Vendo o caminho dela Jogou fora a pessoa lá Que não houve traição Lembro que aconteceu isso Kenia Borges Eu não sei o motivo também Mas também se separou Aí eu estava vendo Eu acho que isso faz parte Eu acho que é assim Você só evolui Quando você Desfaz aquilo Que lhe prende Aquela âncora Então deve ter sido isso Eu acho que essas pessoas Eram âncoras na vida Agora de Kenia Borges A gente falou aqui rapidamente De Isa Borges também Mas eu nem Me aprofundei Porque na realidade Rolou uma traição Aí é um Não fez parte Do ritual Do começou A ficar famoso Chutou o balde Bora ver o resto E Laura Brito Uma pessoa que logo no começo Eu acompanhava um bocado também Mas eu parei de acompanhar Porque eu só vivia trabalhando Então não tinha como Estar acompanhando ninguém Mas aí eu lembro Que Laura Brito Era muito grudada No namorado dela lá No ex-marido dela E enquanto eles estavam começando Estava todo mundo junto Mas assim que o dinheiro Começou a ser muito de milhões Eles se separaram Mas não foi logo assim Que ficou muito de milhões Eu acho que eles chegaram A ficar um bom tempo junto E eu não lembro exatamente O que aconteceu Acho que não chegou A ser divulgado O que aconteceu Mas eles se separaram Aqui tem um vídeo Dizendo ele tem filho Ela já estava com ele Sabia que ele tinha um filho De outro relacionamento Esse nós nos afastamos Eu preciso desse vídeo Preciso Para relembrar As tretas antigas Não dava mais Quero saber por que não dava mais E eu gostei dessa fofoca aqui Então vamos assistir junto Essa fofoca aqui E aí eu vou comentando Com vocês também Ela agiu certo Se ela ficar olhando Vocês sabem que depois Que tem um término de alguém As pessoas vão pegar algum Para Cristo E vão lá lascar o pau E é melhor a pessoa Nem ler mesmo A equipe lê E me dá depois Eu não leio Se eu saio em páginas de fofoca E é uma coisa assim Eu não vou ficar Me martirizando Com pessoas falando mal de mim Que nem me conhecem E que só querem falar Nem Para que? Me diga assim Qual a finalidade disso? Na sua vida E na sua energia E no seu caminhar Da sua vida O que é que vai Se não é para eu lhe destruir É para que? Você vai ler para que? Você vai acreditar nessas pessoas? É Não Sabe por que você não vai acreditar Nessas pessoas? Porque na real O que as pessoas sabem de você Não é nem um texto Do que você é Para mim ficou claro Que ela viu Que o relacionamento Estava se sustentando Só por comodismo Pelo conforto Que dava de ter uma pessoa Para não ficar sozinha Mas para ter um relacionamento Precisa de mais do que isso Ela é muito nova Ficou com ele por muitos anos Está mais do que certa De querer experimentar Novas sensações E novos sentimentos Com outras pessoas Ela merece Então pelo que eu estou percebendo aqui Eu acho que não foi Foi uma coisa bem Tranquila Mas hoje você contou A galera sabe o motivo Por que você se separaram O motivo é o mesmo Já contei Um relacionamento longo Vivemos coisas muito boas Muito lindas Mas que não dava mais Já não estavam mais Na mesma sintonia Não queríamos a mesma coisa Os nossos ideais mudaram E eu mesmo e ele Já não se via ali Naquela relação E foi muito doloroso Você vê a pessoa que você Amou por muitos anos Você vê que não dá mais E é muito corajoso E foi muito corajoso Da minha parte Que tomei a iniciativa Porque uma coisa É você achar E você ficar ali Banho-maria Vivendo tipo Ah, foi você que pediu Foi eu que terminei Tipo, você fica ali No banho-maria O negócio está meio Para lá, meio para cá E você vendo Que o negócio está meio para lá Meio para cá E você tipo Se enxerga Tipo, eu não preciso Sabe o que foi Quando eu comecei A ficar muito próximo dos 30 Que eu tenho 28 E aí eu disse Tá Não está muito bom Já fazem 10 anos Mas Eu não vou experimentar Outras coisas Eu não vou viver Uma vida realmente Que eu me sinta Bem feliz mesmo Porque eu me senti Bem feliz com ele Passou um tempo Que não mais Então eu disse Por que que eu estou aqui E aí você entende Que você está Por É Muito Muito emocional Que você vê Que você está descontando Na pessoa Uma carga emocional Que você precisa tratar Na sua terapia Que nem é dele Uma coisa importante Como ela já estava Querendo Ela começou a tratar ele mal Eita Você vai entendendo Que não Não precisa Que ninguém precisa Está ali Para suprir uma falta Sua Vai tratar Sua falta Na sua terapia Né Você trata Suas faltas Já deu Já deu para entender Então Como ela disse Ela já Ela já tinha conseguido Tudo Como ela já tinha conseguido Tudo que ela queria Dinheiro já não era O problema dela Então ela quis experimentar Outras coisas Outras formas Porque é isso Que o meio Das blogueiras Que eu percebi Em São Paulo Acontece Você tem um mundo De possibilidades Você não só tem Uma coisa para fazer Então No momento que você Já consegue Se você já sabe O que você vai fazer Da sua vida Ou não Porque algumas Já são milionárias Outras ainda tem que Batalhar muito Para chegar no nível De milionário Mas você quer Aproveitar tudo Que é oferecido Esse é um grande problema Que eu acredito Um problema Dependendo para quem Talvez a pessoa Não veja como problema Mas a pessoa Acaba se perdendo Do que ela própria é Ela acaba indo Pelo comodismo Com essa história De experimentação Que você vai Experimentando Experimentando Mas aí Cada um sabe de si Se está feliz ou não Com esse tipo de De vida nômade Assim Não sei como é O voltar para casa E o pensar Tipo o que eu fiz Do dia O que eu fiz Não sei o que Ou não Ou talvez Esses pensamentos São âncoras Que faz com que Você fique o tempo todo Pensando Alerta E tem gente Que só quer viver E aproveitar a vida E aproveitar a vida Vivi um monte de coisa Fiz tudo o que eu queria Aí tem duas vertentes Ou você vive Da forma tradicional A vida Que talvez seja Uma coisa Meio regrada Você está no meio De pessoas Que fazem mil e uma Coisas E você Sozinha não vai fazer? Vai fazer No caso É o caso Nesse caso Eu vejo Laura Brito Assim Existe no meio Dos blogueiros Tem uma pessoa Que detesta O namorado das pessoas De quem eu estou falando? Fica para um próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Foi um vídeo rápido Cheguei correndo No meio da chuva Cheguei aqui Para gravar para vocês Espero que isso Pelo menos Tinha sido um conteúdo Legal para vocês Coloquem aqui Mais casos de blogueiras Que se separaram Que depois eu posso reagir Mais e me aprofundar Um pouco mais Nesses assuntos Porque é uma fofoca Que edifica Porque não é só fofoca Por fofoca É uma coisa que a gente Filosofa assim Sobre a vida Sobre os porquês Sobre as coisas Uma coisa meio para pensar Até amanhã